Olá pessoal, aqui é o vereador Xerife Paulo Costa, estou aqui no PS Vila Dirce fazendo a fiscalização. Depois vocês vão ver nas imagens aí que realmente o sistema hoje lá dentro está com atendimento normal, nós estamos com sopilotação e ontem tivemos uma reunião também com o prefeito e os vereadores para que a gente pudéssemos chegar em consenso de um melhor atendimento na nossa saúde da cidade. Vai estar sendo deslocado aí lugares, depois eu vou colocar aí sobre onde vai ser a testagem para também desafogar o local, como já tem em outros lugares para quem não são assintomáticos também. Vai ter local também para testar quem também está assintomático já, quem já está na verdade com sintomas para que o sistema aqui possa desafogar. Vamos ter também outro atendimento lá dentro do Fuad Xucre, onde é a fisioterapia. Lá vai ter atendimento lá também referente à testagem, para que a gente possa deixar os campos aqui desafogados para atender emergências e quem precisa mesmo. Então, vamos estar desconcentrando aqui alguns tipos de atendimento para que a gente possa ter mais agilidade e não tenha um tempo muito grande de espera, como estava acontecendo. Então, ontem na reunião discutimos vários assuntos e assim que for surgindo mais novidades sobre a saúde pública aí, vou estar colocando aí no meu canal aí para que vocês possam estar seguindo. Então, ontem a reunião com o prefeito Marcos Neves e os vereadores foi uma reunião bem produtiva, onde dei várias ideias, também para que a gente possamos aí fazer um atendimento mais rápido, para que as pessoas não fiquem com contato com outras pessoas que estejam já com vírus, da gripe, e outras pessoas que venham fazer um atendimento, enfim, brigando pela cidade, pela saúde. E é isso aí, pessoal. Então, a Câmara dos Vereadores, junto com o prefeito, estamos todos juntos aí, buscando uma melhor solução para a saúde. E ontem foi esse dia, essa reunião. Foi bem produtiva, onde dei várias ideias para que nosso sistema de saúde venha a melhorar. Como também as UBS lá do Anistela, daqui a um dia a gente vai começar a reforma e vamos estar fiscalizando outras UBS e levando ideias também, porque aí essa é a minha função, levar ideias para que o sistema possa ser melhorado. Tá bom, pessoal? Então, estamos juntos, vamos continuar fiscalizando aí outros lugares, levando ideias, melhorias. E vocês que tiver algum lugar que queira que melhore também, pode colocar aí nos comentários. Tá bom? Um abraço e fiquem com Deus.